Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo da selagem orgânica da Santini em um cabelo, eu não sei dizer a numeração como vocês sabem né, é B6, não sei, mas eu sei que ele tem uma fibra crespa, é só um retoquezinho de raiz, a selagem que eu tô usando né, eu já falei, é a orgânica e ela é a blonde que eu uso, vocês já viram muito, muito, muito aqui no canal, eu acho que eu não mostrei esse vídeo, é até um pouquinho antigo, os vídeos que eu tô sem luva é porque é antigo, porque minha caixa de luva não tinha chegado, e aí vou fazer esse procedimento hoje nesse cabelo. Primeira coisa, é uma selagem, não é uma progressiva, tem muitas de vocês me perguntando o que é melhor, se é a selagem da Santini ou a progressividade de colore, não tem comparação tá gente, porque uma tem, exerce uma função e a outra, outra, entenderam né? Então não tem comparação, não tem como comparar esses dois produtos. O cabelo dessa cliente, o último procedimento que eu fiz foi um Botox, e vou retocar agora com a selagem. Eu acho assim né, eu já falei pra vocês, a diferença de Botox pra selagem, a selagem, o Botox eu acho que ele é a versão atualizada da selagem, mas assim, pra ser bem sincera, pelo menos os que eu uso aqui no meu salão, pra mim eles são quase a mesma coisa, dão o mesmo alisamento, tem a mesma duração, mas pelo fato de eu pranchar o cabelo com o produto, ele sempre dura muito, dura mesmo. E essa selagem, por mais que ela seja blonde, eu não gosto muito de fazer em loira, porque ela é ácida, mas quando alguma loira quer fazer, eu não prancho com o produto, eu faço um enxágue 100%, tá bom? E mesmo assim, dá um alisamento muito bom. Mas beleza, como ela é morena, eu uso prancho com o produto. Lavei com antirresíduo, você vai lavar com antirresíduo, tá bom? Lavei bem lavadinho com antirresíduo, sequei 100%, apliquei só na raiz, como vocês viram, e quando eu deixo o tempo de ação, que nesse cabelo eu deixei em torno de uns 40 minutos, eu vim secando, batendo calor do secador assim, puxando com o pente, secando bem, pra pranchar esse cabelo. Depois que eu termino de secar, eu já falei em vários vídeos, mas é válido falar de novo, eu prancho com a chapinha da Lise Extreme, estou usando ela na temperatura máxima, porque tive alguns probleminhas, já falei também, não foi problema da chapinha, eu me descuidei, a minha chapinha não tá aquecendo como aquecia antes. Mas já falei muito pra vocês, se você quiser investir, é um bom investimento, tá? Eu não ganho da chapinha pra falar, então acreditem, tá bom? E aí eu venho caprichando na raiz, reparem, gente, esse cabelo, ele é crespo, então não puxa pra ficar pranchando as pontas. Passou uma vez, ok, beleza. Porque, já falei pra vocês, o cabelo crespo, ele tem a fibra mais fina que existe na história dos cabelos. Tem, tem tipo de cabelo que é crespo e grosso, mas o crespo mesmo original, ele é muito fino, então tomem cuidado, eu capricho bem na raiz, mas não desço muito pras pontas. E aí, vou pegando e pranchando bem, já falei muito sobre essa selagem aqui, se vocês quiserem adquirir, vou deixar o contato aqui na descrição, tá bom? Vamos desculpando o barulho aí, gente, porque eu tô gravando aqui na sala. E aí, vou deixar contato aqui, ela é exclusiva pra salão, tá? Então, se você quiser adquirir, quando você entrar no WhatsApp do representante, já envia a foto do teu certificado. Caso contrário, ela não vai passar valores nem nada antes de receber a foto do teu certificado. Gente, eu quero dar uma dica pra vocês aqui, maravilhosa. Pra você que faz esse tipo de alisamento, vocês estão vendo, né, que sobe bastante fumaça. Não use somente a máscara. A máscara a gente sempre usa por conta da fumaça, né? Mas agora, nessa época de pandemia, eu não conhecia essa máscara, esse protetor facial. Eu nunca tinha pensado em usar. Por conta da pandemia, eu tive que usar, né, pra proteger as clientes. E eu percebi que o meu rosto clareou. Por quê? Porque essa fumaça, ela é quente, ela queima o nosso rosto. Então, é importante que você use protetor solar e use aquele protetor à tela, o protetor facial. É muito válido, gente, porque senão a gente vai envelhecer antes do tempo. A gente bem novinha envelhecendo. Por quê? Porque tá queimando o rosto. E outra, por mais que o produto não tenha formol, se essa fumaça entrar no olho, vai arder muito, muito mesmo. Então, cuidem da pele de vocês, tá bom? E aí, venho pranchando. Depois que eu prancho todo o cabelo, já mostrei pra vocês também várias vezes como é que eu divido, né, que me deixa... Me facilita muito o cabelo bem dividido, facilita muito qualquer trabalho. E aí, bem divididinho, eu termino de pranchar. Eu espero a cabeça da cliente esfriar. Essa é a maior dúvida de vocês. Eu deixo, gente, uns 15 minutos. Mas a cliente na frente do ventilador. Na frente do ventilador, eu deixo ela uns 15 minutos. Depois que esfriou, eu volto com ela pro lavatório. Essa selagem eu não lavo de novo. Eu só tiro com muita água. Tiro bastante. Tiro bem mesmo. E é assim que ele fica depois que eu tiro todo o produto. Depois que eu tiro, eu sempre gosto de fazer um tratamento. Como é a selagem da Santini, eu gosto de usar alguma máscara da Santini. E aí, depois que eu tiro todo o produto, eu venho só secando. Não prancho mais. E indico a vocês que falem pras clientes e vocês que não pranchem em casa também. Pra esse cabelo não ficar frágil, tá? E esse foi o resultado final depois que eu sequei. Sei que vocês vão falar das pontas. Mas, gente, eu só posso aparar as pontas de uma cliente se ela permitir. Se ela não permitir, eu não mexo, tá? Então, esse foi o resultado do vídeo. E é o resultado desse cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas aqui nos comentários, tá? Me segue lá no Instagram. E deixa um like nesse vídeo se eu lhe ajudei de alguma forma. E se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.